É ali! Agora já chega! Desculpa, coelhinho, desculpa! Quarto barulho por um coelho. Esse coelho foi criado dentro de casa e longe da luz e está aqui por um motivo. Kakashi, aquele com odo de Sharingan. Não! Cuidado! Kakashi, aquele com o olho de Sharingan. Estou certo. Zabuza Momoshi, 26 anos, também conhecido como Demônio da Névoa Oculta. Agora é a hora de Kakashi mostrar seu poder. Sharingan? O que é isso? Do que ele está falando? Está dizendo que tem um poder especial? Estou pronto. Um poder raro, radicado nos olhos. O Sharingan pode analisar a técnica do oponente e aí copiá-la em seus mínimos detalhes. Era chamado o homem que copiou mais de mil jutsus. Kakashi, o ninja que copia. O Sharingan é uma característica rara que só acontece a alguns membros do clã Uchiha, o clã do Sasuke. O que é isso? Chega de conversa. Preciso eliminar o velho agora. Ele está ali, de pé na água. Jutsu desocultar da época. É tão rápido que você sai desta vida sem saber o que aconteceu. Se falharmos, só perderemos nossas vidas. Como pode dizer isso? E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma